Este aqui é o motor de lavadora Electrolux, aqui está a plaquinha dele, é de 1 quarto de CV, 127 volts, 3 amperes, capacitor de 40 microfarad, a largura dele aqui é 40 milímetros e o diâmetro é 75, aqui está os dados dele, 24 canais, 4 polos, o passo é um 4 e um 6, é 35 e 75 espiras, fio 22 para 127 volts, para 220 volts vai usar 60 espiras e 130 espiras, fio 25 para 220. Aí está o esquema dele. Então para 220 pode utilizar o mesmo esquema, só vai mudar apenas o... A bitola do fio e o número de espiras, que vai quase dobrar, só não vai dobrar porque como esse motor é calculado para 127 volts, se dobrar as espiras, ele vai funcionar bem com a potência boa em 254 volts, por isso que não dobra as espiras, é menos, mais ou menos 5%. Então conforme está no esquema, o fio branco vai ser isto aqui, então tem que deixar, colocar as bobinas para o fio sair do lado esquerdo, depois sai da bobina do passo 6, esse fio vem para cá, pegar o passo, a segunda bobina no passo 4. Daqui é só continuar fazendo as bobinas para começar a colocar as bobinas de cima, então a primeira bobina vai ficar em cima da primeira bobina de baixo e da última bobina de baixo. Vai pegar nas duas cabeças, da primeira e da última bobina de baixo e agora vem para cá, para o passo 4 na segunda bobina. Então o fechamento de acordo com o esquema é assim, aqui é o branco, aí pega um dos fios do trabalho e vai pegar a outra da auxiliar lá do outro lado, do lado direito. Esse de baixo aqui é o vermelho, na bobina de trabalho e na auxiliar pega o outro amarelo. Na verdade aqui não tem auxiliar igual ao do trabalho, porque ele trabalha com reversão, então em um momento o de cima vai ser auxiliar e em outro momento a de baixo que vai ser auxiliar. Vamos lá, vamos lá. 3 7 8 8 8 10 11 12 12 13 14